um deles chegou já pegando no meu braço e puxando meu celular do meu bolso e aí os outros vieram depois quando viram que o outro não ia conseguir sozinho e aí eu consegui segurar o celular mas a carteira caiu e se levou recebemos via copom que tinha cinco elementos fazendo arrastão ali nas proximidade do metrô a viatura estava em abastecimento logo ficamos sabendo isso aí e se deslocamos até lá por azar deles chegando às proximidades do metrô lina 214 e encontramos com eles correram cada um para um lado só conseguimos pegar um e depois fomos catando o resto e junto com os prefixos da área lá também então todos cinco aí quatro maior e um menor o teu nome da idade mãe já que se ele é da silva santa tem um 21 anos já que tu tava fazendo ali tá fazendo arrastão tá já andando assim como é que é que tava de dando uma volta só dando uma volta e o assalto lá foi do nada como é que você chegou a fazer essas dão botou eu tô bem assim não lembro muito não que como é que você chegava abordando as você tá agora você tem uma amnésia agora não tá lembrando de nada não sei tu usou droga hoje mãe eu usei sem ser o que é maconha e escama chegando na delegacia você conseguiu reconhecer esses miliantes sendo os assaltantes né consegui reconhecer dois deles e os outros não foram pegos ainda mais trabalho da você foi rápido né conseguiu recuperar seu bem né trabalharam rápido aqui na região da samambaia foi trabalhando rápido e eu consegui recuperar por parte dos meus bens que facilitou bastante tem passagem sim sim passagem pelo que 280 155 que eu fui absorvido em 157 é bem clínica geral mano tem várias passagens lá em o que é tão bom o que é taça qual tua participação nesse arrastão aí que estava soltando ali as vítimas que o dia da samambaia nada o senhor tá na frente da cara do meu tio tava na frente da cara do teu tio que tem participação então nada nada já tem passagem não nunca nem tive qual o teu nome e idade né de nascimento senhor eu tenho 18 anos não tava envolvido nesse não tava na porta de casa na porta de casa sim senhor tem passagem tem um pôr um porte de arma branca seu um tráfico de o tráfico de drogas. Quando era de menor, tinha 16 anos. E agora, quando mais ontem, vou passar? Mais nada, senhor. Qual é o teu nome da tua idade, hein? Carlos Eduardo Pereira de Souza. Tenho 18 anos. Qual é a tua participação nesse roubo aí? Nenhuma, senhor. Tava na frente de casa. Tava na frente de casa? Junto com os dois. Tava nós três na frente de casa. Os meliantes de D. Miguel negam tudo, mas todos aqui já tem passagem, né, cabra? É sempre assim, né? Todo mundo é santo. Mas já foram reconhecidos também, né? Tem duas vítimas aí, foram reconhecidos. O menor também reconhecido aí. E os outros dois ali tem passagem. Dois falou que não, né? Mas a gente vai verificar ainda aí se tem ou não.